O que aconteceu em Aparecida de Goiânia, no Barre Piranga, ali às margens da G040, quando os policiais receberam a informação de que um local ali funcionava como uma boca de tráfico e também uma boca de fumo. Eles receberam essa informação quando estavam fazendo um bloqueio na rodovia e foram lá averiguar essa situação e se depararam com esse rapaz que acabou aí pulando o buro de várias casas, quase nove casas, até esse confronto que aconteceu com os policiais. Quem vai dar mais informações pra gente a respeito desta ocorrência é o Capitão Paiva aqui do TOR. Capitão, então, a partir de uma denúncia anônima, vocês chegaram até esse suspeito, que inclusive estava no regime semiaberto e mesmo assim estava traficando. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente. Na noite do dia 23, por volta de 22h30, a equipe TOR estava realizando o trabalho operacional de fiscalização rodoviária. Quando recebemos aí denúncia de terceiros comunicando que no endereço, na rua 38, no bairro Independência, na cidade de Aparecida de Goiânia, haveria uma residência, residência muito utilizada para o tráfico de entorpecentes, comercialização e uso, inclusive. Deslocamos até o local para averiguação. De pronto, foi visualizado o indivíduo no interior da residência, foi verbalizado para que saísse do interior dessa residência. Contudo, empreendeu fuga pulando muros de várias residências populares entraram em pânico, pediram de pronto o apoio da equipe tática, o tático operacional rodoviário. Fizemos vários adentramentos nas residências, um adentramento franqueado pelos populares, que estavam aterrorizados, pois viram no interior de seus quintais um indivíduo saltando vários muros. No decorrer de uma dessas varreduras, a equipe foi visualizada e, nesse momento, o agressor atirou contra a equipe, infelizmente. Não tivemos outra opção a não ser revidar, vindo ele a ser atingido e foi a óbito no local. O suspeito tem 23 anos e uma extensa passagem pela polícia, né? Exatamente, ele tem 23 anos, está no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas, saiu aí em outubro de 2020, possui passagem pelo crime de roubo de veículo, com emprego de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, inclusive foi preso nessa mesma residência em 2019. Só pra gente encerrar rapidinho, a polícia apreendeu o armamento e também drogas nesse local. Exatamente, havia no interior da residência, tanto no quarto, em um dos quartos, um fundo falso ali no armário, no guarda-roupas, melhor dizendo, bem como havia entorpecentes enterrados no quintal. Eu chamo a atenção aí que a droga tinha um valor econômico razoável, pois tratava de uma maconha intitulada aí super maconha. Capitão, muito obrigado pela participação e também agradecer aqui a equipe que está acompanhando o senhor por esse trabalho que tirou de circulação, porque foi confrontar com o pessoal do TOC, que é muito bem treinado e acabou se dando mal. Silvia? Fazer o que, né, meu filho? Não aceitou cadeia, veio a morte. Obrigada, Douglas, pela participação, Capitão Paiva, pela parceria e exclusividade sempre.